Bom gente, vamos retomar então Tempinho só para tomar uma água Tomar uma água aqui Espera que a transmissão esteja ok Então vamos voltar aqui então Para a transmissão Eu tomei uma aguinha lá, deixa eu ver Onde eu vou me deparar agora Tem muita coisa aqui gente Lógico que vou falar um pouquinho do antigo testamento Vou pegar uma aqui Isso aqui já me deu tanto pano para a manga Mas tanta dor de cabeça Que é esse assunto aqui Eu já vi muitas pessoas me indagando Me questionando Porque eu fiz praticamente foi com um vídeo introdutório Na verdade Foi um vídeo introdutório Então irmão Moisés Eu tenho alguma coisa no Youtube Sobre isso Sobre essa questão do rico Ok Boa noite para o Luiz Estou aqui em Caruaru Capital do forró Pernambuco Tá certo Um abraço para o Edivan José Feitosa Um abraço aí também Para o Roberto Silva Lopes Bom eu vou continuar gente Se travar ou não O chat aqui Por enquanto está funcionando Aí depois eu respondo lá para vocês Procurei no seu site Sobre Trindade Não achei Achei todos esses aí Menos o meu Não entendi Bom entra na parte lá de promoções Na parte de promoções Você vai lá Promoções no site Do botão promoções Você vai contar lá Sobre a Trindade No botão promoções Tá Um abraço De Salvador Beleza Um abraço também Luiz aí Gente um assunto Por exemplo que esse aqui Isaia 53 Fala sobre a morte de Jesus Tá aqui ó Muitas pessoas me indagaram Então esse aqui é um assunto Mais completinho Sobre essa questão Se Isaia 53 fala Ou não Tá Que eu vou tratar O texto aqui no Hebraico Etc E tal Pra saber se fala Ou se não fala Então aqui é uma parte Só de Antigo Testamento Um abraço Luiz Um abraço Anderson Garcia também Márcio Santo Batista E mais duas pessoas Beleza Então um abraço aí Pra vocês também Outro assunto Também interessante Deixa eu pegar aqui ó Eu falei Esses dias Né Que a Provavelmente A feira de Efté Era lésbica O povo ficou louco Aqui é um DVD Que fala Efté Sacrificou a sua filha Ou não Tá aí ó Ela foi sacrificada Ou não Aqui existe um vocábulo Interessante no Hebraico Sobre isso Que demonstra Se ela foi Ou não Sacrificada Ou seja Uma boa parte Das perguntas Que as pessoas me fazem Nas redes sociais Tá tudo respondido Olha o tanto De material Que vocês estão vendo aqui Olha o trabalho Aqui de muitos anos Então analisando os textos Tá aí Quem quiser saber Se ela foi ou não Eu já procurei Nos seus vídeos E não achei Sabe o tema Ah não vou lembrar não Irmão Moisés Não vou lembrar não Não vou lembrar Mael Lima Boa noite Fala Seu Tadashi Kit Amada Tadashi Boa noite Boa noite pra você Também Tadashi Mael Lima Perguntou Boa noite Professor Sabino Meu nome é Ismael Aqui no City Jarabá E o Kit Tadashi Um abraço pra você Kit Tadashi Sam Alguém que Deus Deve estar tudo bem Deve estar tudo bem contigo Um abraço pra Cris Pra família toda Com outro assunto Aqui também Todo mundo esquece Desses assuntos Quem lida aí Muito com o espiritismo Show de bola Eu não sou apologista Não sou apologista Mas A médium Trouxe dos mortos O profeta Samuel Muito top Nós somos top Eu e a amada Um abraço pra você Aí a perguntinha aqui E aí O que vocês acham? A pitonisa lá de Endor Trouxe dos mortos O profeta Samuel Isso aqui é um DVD Que eu trato Isso é um DVD antigo Isso aqui foi um dos primeiros Que eu fiz Uma análise minuciosa Sobre a mediunidade Pode um morto Voltar à vida E no corpo de alguém? Olha a pergunta que eu faço E aí? O que vocês acham? Quer saber? Adquire o material Senhores Um abraço aí Maxwell Dos Santos Batista Hakatandijá Professor Nos responde Uma pergunta Que todos querem saber O professor acredita Em Deus Yavé Bart Erma Erdita E não acredita Gente Hakatandijá Se você não leu O comunicado Na minha fanpage Dá uma lidinha Que eu não lido Sobre crença Não lido Sobre fé Não falo nada Daquilo que acredito Isso aí está bem aí Fixado Na minha fanpage É uma das perguntas Que eu não respondo Sobre isso Pra não interferir No meu trabalho Tá certo? Então eu me torno neutro Nessa questão De crença Meu trabalho é apenas Algo profissional Na questão teológica Maxwell Francisco de Paula Verdade sim Professor Fabio Sabino Como sugestão Faz um vídeo Nos ensinando Sobre qual verdade Se pode Se pode extrair Das mentiras Das religiões Um apanhado Do contexto histórico Daquilo que foi dito Ou escrito Do que existe De fato Comprovado Positivo Nos escritos Então Aí está a questão Francisco de Paula Olha só Está cobertinho aqui Mas vou dar Uma auxiliada aqui É complicado Falar De coisas Nos fala Do que é a verdade É difícil Por quê? Existem Vários fatores Que comprometem Por quê? Primeiro Pra você saber O que é verdade Tem que existir Uma comprovação Científica dela Já começa por aí Tem que existir Uma comprovação Não que se acha Que se acha E que se defende Por agradar Aos ébios Exemplo Olha o que eu tenho aqui É complicado Isso aqui é a série Deturpação Do Novo Testamento Olha só isso aqui Aqui eu lido Com os manuscritos gregos Com os códices Com os papiros Com os pais Das igrejas Então Quando você fala assim Vamos trabalhar Com a verdade Qual verdade? De quem? A verdade De quem? Se você for pegar A Bíblia desde Da sua historicidade Como ela chegou Até nós Que eu li daqui Se não me falo a memória Esse aqui A história do surgimento Da Bíblia Aqui Aqui é uma palestra Que eu dei em Rondônia Eu explico Essa historicidade Da Bíblia Ela é confiável Ou não? Tá aqui Aí eu venho Aqui A série Deturpação São em oito DVDs Aqui é o primeiro volume Que eu lido Com os quatro evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João Esse aqui é o primeiro volume Aí depois eu chego No segundo volume Que eu vou lidar Com atos Até Apocalipse Tem mais Em quatro volumes Aí aqui vocês vão saber O que foi deturpado Quem deturpou Quem foi o tal Pai da igreja É complicado Então Chegar a um veredito É Como fazer uma coisa assim Como fazer uma Bíblia Verdadeira Gente aí Bíblia restaurada Tem como restaurar a Bíblia? Tem como fazer a Bíblia fiel? Tem como fazer a Bíblia verdadeira? Não, gente Não tem como Não existe Para existir uma Bíblia verdadeira Você teria que ter O material que saiu da mão Do camarada originalmente Que sai lá Do cu de Moisés Que sai de Paulo Que sai de Mateus Não cópias que se atribuem Aí você compara Cópias da mesma datação Mesma época Do mesmo local geográfico E elas se divergem Então Por isso que não existe original Show de bola São as polêmicas Que me sustentam Financeiramente Bom, gente É o meu trabalho Se o Henrique Soares Se o meu trabalho não lhe agrada Eu não posso fazer nada Mas na verdade O que me mantém sustentada O que me mantém financeiramente É o meu trabalho E eu lido com aquilo Que poucos teólogos Acho que talvez devem conhecer Mas estamos no século XXI E a maioria de todos O meu trabalho aqui Acho que De todos os teólogos Acho que um terço Talvez não fez tudo Isso aqui que eu fiz E agora Se você tiver capacidade Você pode fazer também Viu Henrique Soares Do que criticar alguém Em vez de você criticar Faça melhor Daquilo que eu faço Aí aplica isso de graça Para o povo Que é beleza Porque eu não faço nada de graça Se você tem a capacidade Intelectual Tem a formação Tem a graça Para isso E ter a didática Faça para o povo Melhor do que eu faço E faça de graça Aí eu vou te aplaudir Mas enquanto eu não fizer Não esquenta muito a cabeça não André Luiz Um abraço também Sérgio Godói também Jair, eu sou o DS Professor de Terra Plana Gente, eu não lido Com essas picuinhas Me desculpe o termo Terra Plana O que que isso me envolve? Em nada Isso não muda em nada Para mim Igual lá O negócio do chip Não muda em nada Terra Plana Não muda em nada Eu estou vivendo Vou viver Vou morrer E para mim Não vai resolver em nada Eu lido com o assunto Porque tem gente Que diz que é verdade Absoluta E eu lido com isso Porque existem Interpretações E aí eu estou tentando Trazer uma probabilidade Melhor de interpretação Para aquelas pessoas Que lidam com a Bíblia Essa é a minha função Para aqueles que me criticam Mas até hoje Não entenderam nada Victor Hugo Trindade realmente Não está lá Depois você vê isso Tem um interesse Espera aí Victor Você está dizendo Que não está lá Trindade? Você entrou no meu site? www.professorfabio.com.br Eu vou entrar aqui agora Só para ver Na aba promoções Se não está Agora você me deixou Deixa eu ver aqui Vamos ver se está Na aba promoções Eu falei, né? Deixa eu ver se está aqui Ou não Que você me perguntou Está sim senhor Na aba promoções Abaixa a barra Abaixa a barra Tem uma setinha lá embaixo São quatro páginas Você foi só na primeira parte Tem uma setinha Embaixo Rola até embaixo Você vai ver lá embaixo Uma setinha Primeiro Começa com o curso de Abrae Na página número 1 Tem uma setinha Você vai até Deixa eu ver qual página está Página 3 Na página 3 Vai na setinha E clica no botãozinho Quando você chegar na terceira página Você vai ver lá O mito da trindade Está lá O mito da trindade Com o valor E etc Está lá na barra promoções Certinho Dá a verificadora Por favor Vitor Hugo Joelson Ribeiro Boa noite Luciano Novaes Boa noite Também Tite Igor Aroujo Boa noite Eu tenho uma dúvida Eu não acredito Em macumba Tem algo Como Tem algum Indício disso Na bíblia Não Igor Não Isso é uma coisa Que veio bem após A questão do espiritismo Macumba Então a bíblia Não lida Com esse tipo De elemento Não lida Com isso Essa questão Da questão Da descendência afro Não existe Não tem essa questão Bom gente Retomando os assuntos Vou falar um pouquinho Sobre Eu tenho aqui Sobre a parte No antigo Mas eu queria falar Sobre essa parte Me questionaram Hoje sobre isso Gente Isso aqui penaliza Muitas pessoas Cristã Pessoas que Vamos Vou colocar Uma linguagem Bem Eclesiástica Para vocês entenderem Existem pessoas Que foram consagradas Ao ministério Pessoas que são Obreiras Primeiro que a pessoa Para ser pastor Para ser presbítero Evangelista O que seja Apósito e tal A pessoa tem que ser Casada Casada Marido de uma única mulher Tem que ser Dizimista Fiel Dependendo Do ramo Se for pentecostal Tem que ser batizado No Espírito Santo Tem que falar em línguas Aquela coisa toda Que muitas pessoas sabem Do lado tradicional Já é um pouquinho Diferente Só que existe uma coisa Que se prende muito A questão De quem exerce Uma função Quem exerce O ministério É quando a pessoa Entra nisso aqui O divórcio Quando a pessoa Se separa Se divorcia E aí Pode ou não pode Depois A lâmpada ali A luz ali Gente Estou usando o refletor Então Estou tentando pegar A posição Que vocês vejam melhor Então aqui É uma foto De uma família Está aqui A mídia aqui dentro Como que ela é Aí a pergunta É A pessoa Que tem um ministério Ou quem não tem um ministério Seja evangélico Seja cristão Uma vez Divorçado Pode casar novamente? Algumas denominações Vão dizer que não Que é pecado A pessoa vai construir Um adultério Mesmo assim Então Nesse DVD Aqui Esse vídeo Demonstra o divórcio Dos antigos Especial De Mateus Capítulo 19 Quer saber Sobre essa questão Do divórcio Está aqui É só adquirir Esse produto aqui Me fizeram uma pergunta Aqui Alguma polêmica Procedendo no antigo Testamento Deixa eu voltar Aqui novamente Que eu vi aqui Qual o tema Encontra quem Não sei se você Viu encarar Não vejam só Ô Luciano Marquesa Eu não tenho tema Não tenho nada disso Mas eles não vão me chamar Já faz tempo Tentaram me chamar Não me chamaram não Deixa eu voltar Um pouquinho antes Aqui Foi da macumba Ok Continuo Boa noite Para o Robert Paiva Boa noite Para o Ayrton Silva Edivan José Feitosa E meu professor Tem um cunhado Que depois que começou A ver seus vídeos No YouTube O senhor enviaram Para várias pessoas Da igreja Ao invés de Deus E falaram Aquele que apostatou Toda fé Pediram até O cartão de diado É E afastaram Ele de tudo É gente Fazer o que Pessoas religiosas Assim mesmo Ô Ismael Xabi Há quanto tempo Edita Gima Boa noite Para o senhor Boa noite Para você Luciano Marquias Qual tema Encontra quem Se você encarar Não vejam só Qualquer tema Qualquer pessoa Não tem essas coisas Não Gerson Joyce Se bolou de Fábio Alguma profecia No antigo Novo Testamento Que se cumpriu Gente Esse é o problema Essa questão De profecias Eu tenho um vasto Material No YouTube Sobre essa questão De profecias Se cumpriu Se não cumpriu Eu tenho no YouTube Então já está lá Meu pensamento Não o que eu acho Mas o que é fundamental Vagio Malta Diz o seguinte Eu pretendo comprar todos Qual você me indica A comprar primeiro Olha o Vagio Existe uma série Exemplo Essa série aqui É só do Antigo Testamento Eu tenho uma série aqui Que depois eu vou passar Que é só de Paulo Está aqui Só sobre Paulo Eu tenho aqui Uma série Que é só sobre nomes Eu tenho uma série Que é a série Dos temas mais polêmicos Depende Você vai comprando Aquilo que é mais Do seu agrado Não tem como De falar para você Qual que é o melhor Não sei Eu tenho série de coleções É difícil de eu saber Tá bom Carlos Marcelo Uma boa noite para você também Marco de Sá Igor Araújo A estrela de Davi Do Pentagrama Você saberia diferenciar Do Pentagrama Eu não lido muito Com essa questão não Eu sou uma pessoa Que lida Nunca procurei estudar Essa é a questão Mas se eu estudar Vou encontrar diferenciação Ou não Ou qualquer outra coisa Para fazer seus cursos É só comprar Ou precisa mais Alguma coisa O Leandro Veloso Não Para fazer os cursos Adquire os meus cursos Como eu falei Para quem quiser aprender Hebraico grego Hoje na hora do almoço Eu falei sobre isso E tem gente que capenga E apanha E não é fácil não Vou voltar aqui gente É uma questão interessante Quando você ouve o pregador Falar assim Gente É necessário Fazer exegésimo Texto Que não sei o que lá Gente A pessoa não faz exegésimo Alguma Primeiro que Para fazer exegésimo Vou começar por partes A pessoa deve aprender O hebraico Esse aqui é o curso de hebraico São Eu até esqueci Quantos DVDs São São seis DVDs Aqui Curso de hebraico Você recebe O material didático Certificado E suporte via Skype Recebe gramática E tudo mais Aí você faz o curso de hebraico Suporte via Skype Recebe o certificado bonitinho Fora o curso de hebraico Existe o curso também De grego Existe o valor promocional Adquirindo os dois juntos Também São em seis DVDs O curso de hebraico O curso de grego O material didático Suporte via Skype E também o certificado Aprender o grego Aprender o hebraico Aí a pessoa está apta A fazer o curso De exegésimo Isso aqui é exegésimo Do novo testamento Aqui também o curso As mídias aqui Suporte via Skype E etc E tal Gente, fazer exegésimo Não é uma coisa tão simples Como muitos acreditam por aí Não é traduzir vocábulo grego Não é traduzir vocábulo hebraico Não é nada disso É muito mais do que isso Ainda mais quando se parte Dentro da parte da crítica literária Quer saber um pouquinho mais? Eu tenho o manual de exegésimo Do Antigo Testamento Esse aqui é o meu Impresso Mas eu não tenho mais ele Impresso Só em PDF São 272 páginas O primeiro endulso Que está aqui É do Edson de Faria Francisco Tem o vídeo dele aí No YouTube Ele é pós-doutor Em hebraico Pela Universidade de São Paulo Pela USP Professor da UNESP O primeiro endulso é dele Aqui Algumas pessoas me criticam Me julgam Quem Como que é Uma vez me escreveram Quem acredita o meu trabalho Bom O meu livro aqui O pós-doutor em hebraico Pela USP Um dos maiores hebraístas Do Brasil Tem o maior contato Com os maiores hebraístas Do mundo Arundanta Andriã Sheik Emanuel Tove E por aí se vai Ele fez o endulso aqui Bom Sei lá né Algumas pessoas Não sei Bom Só pra saber Então não é só Simplesmente Com o pregador Falar Vamos fazer exegésis No texto Não gente É um trabalho árduo Agora a pessoa Fazer uma hermenêutica avançada Que eu também tenho Esse curso Aí no meu site Curso de hermenêutica Tem também Todos os cursos É com suporte Via Skype Certificado Material didático Via e-mail Tá certo? Eu tava fazendo o curso Aqui Eu sou devido Às deturpações E nomes errados Como isso? Então Fala com o criador Gente É que se se prende muito Ao nome Já falei Eu faço o seguinte Cadê? Sobre os nomes Aqui Eu coloquei aqui Nem sei mais onde Eu tenho material Só sobre isso Meu amigo Só sobre essa questão De nomes E nomes E nomes Tá aqui Só sobre nome Não se importa Com esse negócio De nome Não Tá aqui Compre isso Aqui Você vai saber Compre o livro E o de rei Vale e rei Aqui Se é pecado Qual o nome Que tem que usar Pra falar com o eterno Porque o dia Que um Deus Um Deus Se preocupar tanto Com o nome Que tem que chamar E pelo nome Pra mim Deixou de ser Deus Deixou de ser Deus Deixou de ser Um Deus Todo poderoso Magnífico Se preocupar com o nome Isso é coisa De religiosidade Beleza Espero que você tenha Entendido o Edson Araújo Rafaio Pimento Boa noite Geanderson Alves Vasselar Sobre o Zan Não Só apenas esse aqui Roberto Tivallau Professor Sabine É o único Que mostrou O conteúdo diferenciado Sobre a Bíblia No Youtube E no Facebook Foram diversas lives O programa Teu organo Teu site E fora as participações Em outros programas Como vejam só Parabéns pelo seu Riquíssimo trabalho E pela história De superação Muito obrigado Quem me conhece sabe Quem me conhece sabe Pelo que eu já passei Messias Nascimento Boa noite Boa noite também Sérgio Amor Boa noite Reinaldo É isso mesmo Reimaco Moreira Acho que é isso Professor Qual material você tem Sobre as incongruências Bíblia Então eu já falei A série Dentro do Passal Do Novo Testamento Mito da Trindade São mais de 60 DMs Aqui espalhados Vocês estão vendo Tem bastante material Aqui Vou fazer mais Umas leituras Aqui Volto aqui O raciocínio Boa noite Professor Já vi Professor Para ser salvo Tem que fazer Parte de alguma igreja Ser salvo do que Já começa por aí Vamos ser salvo do que Aí eu vou voltar A temática que eu já falei Ah você tem que ser salvo Do pecado Porque Jesus Vou voltar lá de novo Porque Jesus Aí está vendo São tudo Chama um DVD Jesus morreu na cruz Para perdoar pecados Se você fala Ser salvo Ser salvo do que Ah se salvo do pecado Aí vem pergunta Tem que aceitar Jesus Aí vem a pergunta Ele morreu para perdoar pecados Está aqui Você está vendo Tudo aqui está respondido A pergunta de vocês Basta adquirir Basta adquirir os produtos Vocês vão saber Continuo Juliano Gagli Isso é um hangout Ou é É os dois Juliano É os dois É tanto uma live E também o meu soldado Vai me vender meu produto Com certeza Por isso que a mesa Aqui está barrofada Porque todo esse material Está indo para os Estados Unidos Para publicarem O meu trabalho lá Com legendas em inglês E com dublagem Tradução etc Tá bom Então é os dois Sim lógico Você está respondendo Mandando comprar seus DVDs Ou aí no teu canal Se você se dispôs a isso Fale sobre as perguntas E pautas Se soubesse Quero para isso Nem teria vindo Então você já pode se retirar Não tem problema não É um a menos aqui Para atrapalhar o meu trabalho Viu Juliano Gagli Assim como você foi direto Com sua pergunta Sua afirmação Estou sendo direto Da mesma forma Se você não está contente Pode retirar da minha live Que ninguém é obrigado A assistir a minha live Só assistir a minha live Quem tem as suas dúvidas E as respostas estão aqui Que é de graça Meu patrão Nem injeção de graça Nós temos mais Até o SUS Está complicado até ter remédio De graça Tem que pagar por muita coisa Agora porque O meu trabalho Eu paguei para estudar Agora tem que dar tudo de graça Quem quiser que adquira Eu estudei Eu levei tempo Foi dinheiro Para fazer tudo isso aqui Porque a resposta Adquira o produto Ou se não Procure qualquer um Que ensina qualquer coisa Simplesmente Pode ver Quando você vai procurar Uma resposta Objetiva Conceita a sua dúvida Serão sempre As mesmas respostas Sabe por quê? Porque eu aprendi Aquele beabá lá E as pessoas Carregaram aquele beabá Aí cheguei O professor Fábio Que é o que aconteceu Na internet Por isso que eu não tenho Poucos seguidores Eu tenho bastante Dou graças ao meu Aí eu chego Pronto Voltou a transmissão Deu uma caídinha Mas voltou Ou seja Aí vem as pessoas Ensinando a vida Toda aquilo Já ouvi as pessoas Dizendo isso Vem pessoas Aceram Depois vem o senhor Dizendo que aquilo Não é aquilo Não é eu que estou Dizendo que aquilo Não é aquilo É o próprio elemento Que muitas pessoas Usam como normativo Que é a Bíblia Que está dizendo Que aquilo não é aquilo Mas como assim Se a mesma Bíblia Todo mundo está fazendo uso É porque talvez Fizeram uso De forma errada Equivocada Não analisaram outras coisas Que estavam por trás Daquilo Então está aí Tá Então se O meu trabalho hoje Tá aqui É polêmico Não é que é polêmico É as pessoas Que fizeram uma análise errada Falta dinheiro Menino que fazer o que Continuo Edson Araújo Professor Nas escrituras Acho que é sim O criador O criador Pro meu alimento Carne de porco Etc Então Edson Araújo Isso é uma questão Cultural Isso é uma questão cultural Nosso país Não tem nada a ver Com isso Então você vai pegar lá Esse costume Para quem Isso é para a cultura De quem Qual o perigo Qual é Será para o povo judeu Então povo judeu Se você for judeu E vive dentro do judaísmo E cegas Nem judaica Eu acredito que você Não for me carinha de porco Agora Se você é brasileiro Não é judeu Não tem nada a ver Então essa cultura Não me pertence Por isso que eu falei Tem que tomar cuidado De pegar tudo na bíblia E levar a fé E fogo É uma questão cultural Luiz Carlos Tem desconto Ao comprar séries Já está tudo Em valor promocional Está tudo lá Está em valor promocional O senhor Malaquias Viana A lição da EBD Da CPAD Ensina que pecado Eles não no céu O que o professor acha No céu Hoje não com quem Aí vem a perguntinha Lúcifer Ah Ezequiel 28 Está aqui O que eu não acho Não é que eu acho É o que eu fundamento Está aqui Quer saber se Houve uma rebelião no céu Aí Ezequiel 28 Retrata a queda de Satanás Que ele queria ser mais do que Deus Que ele é ungido E tal Está aqui Compra lá no meu site O PDF Você vai saber São 272 páginas Sobre a Ezequiel Capítulo 28 Tá Você vai saber Se ouve ou não Essa questão Bom Boa noite Mamando Sim, irmão Jorge Campos Uma boa noite Também Sérgio Amaral Profeta O senhor As traduções bíblicas Estão corretas Gente Assim Sérgio Amaral Profeta O que que acontece Deixa eu dar uma orientação Aqui Não existe tradução perfeita Por quê? Quando já se fala Sobre tradução Você precisa de elementos Linguísticos Do idioma Para dar sentido Aquilo qual você vai traduzir Então, exemplo Eu tenho uma oração em hebraico Eu vou traduzir essa oração em hebraico Para o português Porém Para dar sentido Aquilo O qual eu vou estar traduzindo Eu preciso inserir Alguns elementos Para dar sentido Para dar um semantismo Para dar todo o teor linguístico Que eu preciso Ao meu idioma Entende o raciocínio? Então Quando se fala de tradução Não existe tradução perfeita Existe O que tem De melhorar Uma paráfrase Mais apurada Porque toda tradução É um Parafraseamento Citaram Isso E torna-se uma paráfrase Então você acaba inserindo Para dar um sentido melhor Então não existe Uma tradução fiel Fiel é o conteúdo Dali qual é Isso é o fiel Né? Isso aí Em termos de fidelidade Ao idioma O qual foi escrito Originalmente Aquilo é fiel Agora A partir de uma tradução Acabou toda a fidelidade E também a originalidade Continuando João Boa Fábio Sabino Não fala sobre a citação Que diz que ninguém Fala mal dele Quem segue ele Disse para Pedro Já não tem coisa Que depois eu analiso Não entendi muito bem Mas depois eu vi sobre isso Rosébio Monteiro Boa noite Professor O homem Ele é tricotômico De como Holístico Sobre essa questão De tricotomia Dicotomia Eu não tenho como Exemplo Quem já viu O homem espírito? Quem? Então Para você lidar Com esses assuntos Se é corpo O homem espírito Se é apenas Uma única coisa Se é alma e espírito É a mesma coisa O corpo Dicotomia Como você vai Identificar isso? Como você sabe? Quem viu? Então eu não vou lidar Com uma questão de crença Uma visão teológica Vou lidar com uma fundamentação Eu não vou lidar Com alma e espírito Se eu nunca vi Alma e espírito Entende o meu raciocínio? Então não tem como Fazer uma colocação Sobre isso Boa noite professor Já li aqui Gerald Nogueira Boa noite Boa noite Wagner de Almeida O professor tem algum trabalho Sobre a queda do homem Então sobre isso Eu tenho em esboço Lá no meu site Tá? Vocês sabiam Tudo que o senhor faz É muito bom Muito obrigado Minha esposa também entrou Gostei muito Parabéns pelo trabalho É sempre Do mesmo horário Não entende aqui Eu não sabia Não, na verdade É o seguinte Eu decidi fazer uma live Hoje Mas eu fiz hoje Na hora do almoço E minha esposa Estava vindo bem pertinho Que privilégio Eu vim tão pertinho Né, mozão? É aquela estar ali Com a minha filha Que é a coisa mais linda Recém-nascida Se der Depois eu mostrei Aqui para os senhores Mas um dia eu faço Uma coisa sobre isso aqui Professor, existem muitos vídeos Mostrando passagens bíblicas Que a terra é plana Edson, como eu já falei Para algumas pessoas aqui Eu não lido Com esses tipos de assunto Tanto talvez Eu faça uma live Com um rapaz Que parece que Que difundiu esse assunto Acho que até um livro Escreveu sobre esse negócio De terra plana Estive com ele hoje Então provavelmente Talvez eu marque com ele Faço uma live aqui Na minha casa mesmo Sobre esse assunto aí Mas eu não lido muito Com esses assuntos não Não é a minha área Não é a minha área não O Éden é uma cópia Dos contos sumérios Reinaldo e Jesus Santana Reinaldo, eu tenho sobre isso Em esboço, tá? Sobre a serpente Sobre o Éden Sobre a dão em erva Sobre essa questão sumeriana Eu tenho um pouquinho Sobre isso Em dinário do Silva Boa noite Tudo bom aqui? Ok Fala de Salvador Edson, olha de novo Professor, existe cura de Deus Em enfermidade? Doenças? Olha Se tudo Deus cura Para que existem os médicos? Então, é gente É uma questão muito particular De cada um Mas voltando ao conteúdo Ao raciocínio Outra questão, gente Que todo mundo achava lá Aqui, ó A mentira do número 666 Eu fiz isso Eu fui praticamente o primeiro Depois de um monte de gente falando Que eu falo que o número correto Não é 666, tá? Tá na Bíblia Tá lá no livro do Apocalipse Eu fui a primeira pessoa A fazer um vídeo no canal do YouTube Sobre essa questão De qual o número correto Se era 666 ou não Depois vem a informação Que outras pessoas vieram fazendo Tá aqui O número correto é 666 Ou é 616 Com esse DVD Eu explico dentro do Códice, né? Os Códices na Ítico Vaticano Alexandrino Vai emita Diodioniano Washingtoniano E por aí Se vai É Códice Que não acaba mais também É muito Códice Que existe, né? Aí também tem aqui Sobre essa aqui É uma passagem que eu amo O filho pródigo Gente Eu gosto dessa passagem Na verdade Eu uso até como exemplo Em trabalhos Do curso de hermenêutica Lucas capítulo 15 De suma importância Eu gosto Entendeu? Eu sempre começo O curso Perguntando Para as pessoas Quantas parábolas há Em Lucas capítulo 15 É lógico As pessoas Elas sempre dependem Da epígrafe Da Bíblia, né? Dos títulos que existem Ali no capítulo Então isso sempre Chama a atenção Deixa eu dar mais um Aqui Parece que o chat travou Parece que o chat não travou Eu vou saber Travou novamente Volto Depois eu respondo Muito obrigado Pela audiência De todos vocês aí Tá aqui, ó Filho pródigo aqui Esse assunto Eu gosto desse assunto Muito bom Aí tem aqui Gente Isso aqui é a polêmica Olha Poucas vezes Esse material Se eu soubesse Disso aqui Que as pessoas Usam isso aqui Como chavão Onde a casa E a morada Do pai de João 14 Gente, esse aqui é Assunto de sua importância João 14 Todo mundo Isso aqui Como uma questão De arrebatamento Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não for assim Eu nos teria dito Vou preparar-vos lugar Aí vem a pergunta Ele afirma Vou preparar-vos lugar Ou ele faz uma pergunta Vou preparar-vos lugar E aí O que que diz Os córtes O que que diz As variações As variantes Do aparato crítico Das bíblias gregas De Nesriana De Kurt E aí O que que diz Quem é a morada Será que a morada É lá no céu Será que Jesus Foi ao céu Preparar morada Preparar lugar Para aqueles Que serão arrebatados Sobre arrebatamento Eu já mostrei aqui Tem um DVD Sobre arrebatamento E aí Existe arrebatamento Ou não Certo Está aí Fica aí Mais um DVD E amanhã Eu volto A live novamente Para terminar aqui Para não estender Porque praticamente Já fui uma hora De live Comecei às 20 horas Em ponto Às 21 horas E aí As suas perguntinhas Eu vou ver no chat Porque travou Três vezes o chat Para mim Novamente está travado Então vai ser apenas Uma horinha E amanhã Às 20 horas Eu retomo aqui Para nós Encerrarmos O restante do conteúdo E vocês Não se esqueçam Entram no meu site Adquirem meu produto Me auxiliam Nessa labuta Nesse trabalho E aos poucos Eu vou publicando Mais trabalho Não se esqueçam Que eu tenho um vasto Material em esboço No meu site Que vai ajudar E muito lembrando Que todos os meus cursos Eles são certificados Pela Escola Bíblica de Exegese Escola de Exegese Bíblica Tá certo? Uma boa noite A todos vocês Sucesso Até a próxima E tchau, tchau